sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade em plena terça-feira de carnaval, né? E hoje, meus amigos, a gente continua seguindo o trabalho, o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do nosso amigo Roberto Lúcio de Souza, em que ele está no capítulo vinte e um avaliando a mediunidade. E aí vamos lá fazer a nossa retrospectiva. Alguns de nós estamos viajando, né? Quem tem essa possibilidade, outros estamos nas nossas casas, outros até trabalhando. Mas nesse período de carnaval, as casas espíritas nos deram chance de estudarmos um pouquinho, refletirmos sobre a vida. É, inclusive, né? Temos a Comerge, temos o ENEF, inclusive no Leão Denis, a gente está tendo um encontro, hoje encerrando o encontro, o trigésimo sétimo encontro sobre os espíritos, em que a gente está trabalhando o caminho de casa, trabalhando sobre essa questão da desencarnação, mas de uma forma assim muito, eu posso falar, né? Assim, muito, muito viva, muito viva, é de vida, é de vida, é de comportamento, é de sentimento, é de encontro, é de reencontro. E aí a gente fica pensando assim, a gente está aproveitando esse momento. Ah, mas essa hora não dá, não é? Eu não tenho horário. Mas eu vou até falar no Leão Denis, no YouTube, está lá armazenado o estudo, que é alguma coisa que vai servir pra gente, por quê? A doutrina espírita é vida em nossa vida, meus amigos. Em O Livro dos Médiuns, Kardec, no método, ele fala, o espiritismo está no ar. A gente tem essa noção? A gente está respirando doutrina espírita na nossa vida? Eu não estou falando em atitude fanática e fechada, não. Porque se nós tivermos o perfeito entendimento, a compreensão dessas verdades espirituais básicas, a nossa vida vai transcorrer, a gente sempre fala isso, como vida de encarnado, como vida de imperfeito, sim. Mas o significado que iremos atribuir às coisas será extremamente diferente. Então, ele, nesse capítulo 21, ele fala avaliando a mediunidade. Por quê? Porque de férias, como alguns acham que estão, né? Em recesso, sem tarefa mediúnica extensiva ou com ela, todos nós somos médios. Todos nós somos médios. Esse período em casa, ah, ainda bem que esse ano, às vezes o sentimento pode passar esse ano, eu não tive que fazer deslocamentos, né? Eu estou dentro da minha casa, mas eu continuo sendo médium, eu continuo sendo capaz de captar, eu continuo emitindo vibrações e aí eu tenho que ver que tipo de vibração eu estou emitindo, que tipo de emoção eu estou consentindo na minha vida, como é que eu estou impregnando o meu lar ou o meu ambiente de trabalho, como é que está sendo o meu relacionamento com quem está mais perto, até às vezes com quem está mais distante, que tipo de mensagem eu estou emitindo, uma mensagem restauradora ou uma mensagem desestabilizadora. Então, ele, quando ele fala avaliando a mediunidade, no capítulo 21 desse livro Mediunidade com Jesus, ele fala assim, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. É a palavra de Jesus, anotação de Lucas, capítulo 6, versículo 44. E ele nos diz assim, a mediunidade apresenta nos extensos leques de possibilidades quanto à sua fenomenologia. As manifestações variam pela qualidade do fenômeno, e este tem uma tonalidade especial vinculada às características individuais do sensitivo. Nesse particular, é pura pretensão do pesquisador querer ter todo o arsenal teórico dessa fenomenologia, tendo ele que se permitia a observação da individualidade quanto da sua apresentação. Então, a gente sabe que o fenômeno mediúnico, ele é classificado, e nós temos no livro dos médios, todo um tratado acerca da fenomenologia. Inclusive, até capítulo 14, a gente tem as definições de algumas das variantes da mediunidade. Mas lá no livro dos médios, ele já fala que, embora o fenômeno possa se apresentar dentro de uma classificação geral, mas as variações serão inúmeras, ilimitadas, por quê? Porque cada indivíduo, cada um de nós, tem uma forma de interpretação da vida, tem uma forma de relacionamento com o outro, e isso é a diversidade, são as características individuais do sensitivo. É por isso que a gente vê, por exemplo, sensitivos da Igreja Católica. E aí eu lembro da nossa Teresa Dávila, médium, é assim, é ostensiva, tudo isso. Mas qual era a interpretação que ela dava? Era de acordo com o aprendizado daquele momento, com a característica daquela personalidade. Companheiros das letras protestantes, da letra reformadas, médium, sim, mas qual é a interpretação que eles dão? Do Espírito Santo, né? Da revelação divina, eles vão dar de acordo com aquela, com o arcabouço, com aquele momento, com aquela crença vivenciada. E assim, das religiões orientais, né? Cada um vai dar essa explicação. E até, meus queridos, a interpretação daqueles que não têm religião, que falam, olha, eu tenho uma coisa esquisita, mas que dá certo. E essa coisa esquisita, a gente depois vai conversando, vai vendo, vai convivendo, é o fenômeno mediúnico, em que a criatura fala assim, ó, quando acontece isso, ou quando eu percebo isso, esse é um negócio esquisito, né? Vem, pois, aí. Tanto de positivo, assim, do lado alegre, né? Quanto do lado triste, as expressões. Então, são essas características individuais, né? É que vão dar uma tonalidade especial. E eu fico pensando, queridos, a grandeza de Deus na criação. Somos indivíduos, não esgota, né? A criatividade não esgota. Cada um de nós, de um jeito. E isso, se nós soubermos bem aproveitar, olha, dá uma, dará um crescimento muito grande, porque a gente poderá trocar, aprender, multiplicar, pode também se dividir, se compartilhar, é muito bom. E aí ele fala, né, que aquele pesquisador, que quer ter todo o arsenal teórico, né? E ele vai ter que se permitir a observação da individualidade. Por isso que a gente tem, por exemplo, a gente tem Cruques, a gente tem Bozano, né? A gente tem a Kizakov, a gente tem esses teóricos da mediunidade, que pesquisaram tudo isso. Mas aí, cada um, de acordo com o médium, usou Eusapia Paladino, né? Outro usou Flex Cook, cada um foi usando. E aí o fenômeno, mesmo o fenômeno físico, é muito interessante, de efeitos físicos, as materializações, vai tendo uma, um colorido, uma tonalidade diferente, de acordo com a personalidade do médium. E eu fico pensando, como é que a misericórdia divina, ela é generosa, para quê? Para que o médium não fique engessado numa classificação? Que é esse engessamento, ele pode tanto gerar dúvidas, ah, mas será que é assim comigo? Porque com fulano é diferente? Como pode gerar também sugestões. É o médium achar que, porque ele é, por exemplo, um médium audiente, né? Quando ele tem que ter audição psíquica, tem que ser igual o outro que tem audição psíquica, escreve, ou igual o outro que fala, e aí ele gera uma insegurança, gera uma sugestão, e muitas vezes ele acaba entrando num processo de uma mistificação até inconsciente, porque ele acha que tem que ser assim. Quando a gente percebe a diversidade, a gente vive isso, a gente respeita essa individualidade, porque é da lei de Deus assim, a gente acaba, meus amigos, tendo que estudar muito. Então a gente estuda aquele arcabouço teórico, mas aí eu posso pensar comigo mesmo, né? Por que que hoje foi assim? Desde a tarefa do passe, né? Que, por exemplo, na nossa casa de Leão Deni, é aquela tarefa inicial para o médium, é o trabalho médium único inicial para todos, ele deve continuar a exercitar o passe, a gente lembra do nosso Nestor falando da importância desta tarefa do passe? Então eu vou analisar, ah, eu dou passe há 30 anos, é do mesmo jeito? Por que que naquele dia aconteceu de tal ou tal forma? Por que de uma pessoa para a outra mudou? Por que nesse outro dia não houve grande mudança? Então a gente vai analisando e aí é o grande aprendizado até do autoconhecimento. É esse estímulo para que a gente continue estudando, continue trabalhando, continue se esforçando para conseguirmos chegar ao ponto melhor. Então, meus queridos, é tudo isso que a gente vai assim, é, analisando, vendo e percebendo dentro do trato, não só da nossa mediunidade, mas até com a mediunidade do outro. Muitas vezes a gente é categórico, assim, ah, não é o espírito tal, não. Que o espírito tal, ele se manifesta dessa ou daquela forma. Mas como será que está o médium naquele dia? Como será que está o seu dia? Será que ele passou por alguma grande emoção? Será que está havendo alguma dificuldade orgânica? Será? Então a gente não sabe o que aconteceu. Então naquele momento a forma da interpretação será mais ou menos fiel. Por quê? Porque é acasalamento fluídico e a nossa psicosfera, ela é altamente mutável. O fluido é neutro, ela é mutável pelo nosso sentimento, pelo nosso conhecimento, pelas nossas atitudes e muitas vezes até a gente tem no livro dos médicos a influência do meio, no meio em que se está, há uma diferenciação. Então, amigos, que a gente possa, assim, dar uma pausa para pensarmos antes de julgarmos, antes de julgarmos. Bem, estamos aqui pelas ondas queridíssimas da Rádio de Janeiro, em plena terça-feira de carnaval, estudando sobre a mediunidade com Jesus. Essa obra do espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza, e o capítulo é o 21, avaliando a mediunidade. E é uma, são considerações acerca da fala de Jesus, anotada em Lucas, capítulo 6, versículo 44, que ele diz, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E aí ele continua, o espírito Carlos, para todos nós. Se é importante buscar a identificação da personalidade manifestante, objetivando-se a comparação da manifestação, não se pode prescindir da lembrança da interferência do medianeiro, instrumento atuante no processo. É o que a gente acabou de falar. Por outro lado, a identificação do espírito manifestante exige dele o mínimo de características, sem as quais poderíamos supor charlatanismo e mistificação, quando da busca de discriminação e controle de um trabalho sério. Então, muitas vezes, eu olho só o nome. Mas o que vai adiantar o nome se eu não conheço o espírito? E como é que eu conheço, gente? Avaliações da produção, se é através da fala, da escrita, né? A produção, o conteúdo da mensagem, como é que esse espírito se expressa mais comumente, né? Qual é o tema? É muito interessante, eu tenho observado isso, que os espíritos, eles têm um tema básico. Alguns, né? Muitos, eles têm um tema básico. É como se fosse uma matéria preferencial que eles se dedicam, estudam, ou a missão deles em trazer para nós aquela ideia. Se eu não conhecer isso, só o nome não vai dar para eu fazer uma avaliação. Não é pelo que eu acho, é pelo que ele produz essencialmente. E ele coloca, não haveria, portanto, uma exigência da identificação dos autores espirituais. Contudo, se não se cobra a nomeação do mesmo, cumpre-nos o dever de observar as características do fenômeno, que repetirá por qualidades vibratórias, quando oriundo da mesma fonte. E é essa qualidade vibratória que a gente tem que observar. Eu estou lembrando agora de uma experiência muito interessante. Estávamos na Rádio Rio de Janeiro fazendo o programa, né? O debate na Rio. Então, estávamos. Eduardo, Nádia do Couto Vale, a Fátima Miranda e eu, né? Estávamos nós ali. E quando acabou, nós nos abraçamos. Sabe aquele abraço com aquela rodinha, assim, que faz? Fizemos aquele abraço. E no momento do abraço, gente, houve uma qualidade vibratória, um fenômeno. Assim que a gente... O que que houve, né? O que que houve? Observa. Então, ali a gente não sabe o nome do espírito, pelo menos assim não ninguém colocou isso, né? Mas a gente percebeu o quê? Uma qualidade na vibração. E foi uma qualidade positiva. Ah, mas é porque vocês estavam na rádio? Não. É porque vocês acabaram o trabalho? Não. É, foi algo assim que nos confortou, que nos deu alegria, né? E nos emocionou. Então, é essa, é essa posição. Na nossa casa espírita, naquele grupo espírita, foi dada a mensagem, qual é a qualidade da vibração que eu registrei? E aí eu posso até comparar, porque muitas vezes eu não registro nada, ou registro alguma coisa é neutra, ou ou má e tudo, mas aí eu vou ver pelos outros companheiros. E é sempre a gente sabe que tem avaliação, é nesse sentido, né? Como é que você sentiu? Porque também pode ser que eu, como usuária, como usufrutuária do fenômeno mediúnico, naquele dia não esteja bem. Então, é de uma via de mão dupla ou de mão tripla. É um amigo espiritual, é o médium e é o outro assistente. Então, isso aí é todo um conjunto e a partir daí, meus amigos, a gente pode ver a complexidade, não é? Para uma análise séria, para esse controle de um trabalho sério, não é algo tão fácil assim, nem tão banal. E ele continua, a árvore, certamente, é reconhecida pelos frutos. Isso só ocorre porque esses frutos assemelham-se, e é muito interessante. Frutos da mesma árvore, aí são iguais? Não, se assemelham. É muito, muito bom. Eu, na casa da minha mãe, a vizinha da minha mãe, tem lá uma goiabeira, e é interessante que é uma família assim, é um grupo, né? Um grupo familiar que mora ali, são algumas famílias, é um grande quintal, né? E existem pessoas ali numa situação, assim, mais, uma situação financeira menos favorável. E tem uma goiabeira, gente, olha, mas a goiabeira é tanta goiaba, mas é tanta goiaba, e agora eles estão fazendo uma obra lá. Então, os rapazes da obra comem goiaba, as crianças comem goiaba, é uma quantidade, assim, exuberante. Mas aí, no outro dia, estava, eu e a minha irmã, assim, no murinho, olhando, aquela quantidade de goiaba, mas cada uma diferente, mesmo as maduras, mesmo as maduras interessantes, madurinha, mas uma é maior, né? Uma quase arrebenta, e a outra já é mais consistente. Então, cada uma de um jeito. Então, isso que ele está falando, ó, a árvore é reconhecida pelos frutos, isso só ocorre porque esses frutos assemelham-se. Então, vamos lá, o bom médio, ele vai dar sempre a mesma mensagem, do mesmo jeito, não. Mas vai se assemelhar, por quê? Pelo conteúdo de bondade, pelo conteúdo de elevação, pelo conteúdo de consolação. É esse conteúdo vibratório que vai discernir. Não é o nome deste, daquele ou daquele outro espírito, apenas. E ele fala, guardemos-nos, então, da preocupação com nomes pomposos, como assevera-nos o codificador, atentando aos conteúdos enoprecidos da mensagem. Aí vamos pensar o seguinte, meus queridos, quais são os conteúdos que nós mais precisamos? esse momento que vivemos, de esperança, esperança. Esperança pautada em quê? Numa verdade. Porque é pautada uma mentira na esperança, é ilusão. Então, a gente precisa de verdades consoladoras, verdade que estimulem a nossa vontade de caminharmos para a frente, de caminharmos para o alto. Vontade que nos estruture para que não desistamos de nós mesmos. Que vejamos que a nossa vida, mesmo que vá, nossa vida física, mesmo que vá se extinguir daqui a um minuto, mas esse um minuto restante, ele deve ser solenemente aproveitado. Porque vai ser importante para o meu futuro. Ele faz parte da construção da minha felicidade. Então, toda mensagem que trabalhe dentro dessa vertente, ela tem um conteúdo enobrecido. Mensagens que venham nos esclarecer acerca da realidade da vida, da realidade de nós mesmos. Mensagem de estímulo nos nossos relacionamentos, na perseverança no bem, é o que nós necessitamos. Então, isso é conteúdo enobrecido. E ele fala, muitas vezes o autor, por um ato de humildade, deixa de se nomear. E a gente vê no próprio, na própria codificação, tem um espírito protetor, um espírito amigo. Por quê? Ele, ele se coloca atrás da mensagem. É o que Paulo de Tarso falava, né? Em termos de Jesus. Que eu, que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. É o que o próprio Jesus provou quando ele falou, eu não vim por mim mesmo, eu vim fazer a vontade, a vontade do Pai que está nos céus. Então, ele deixa de se nomear, mas ele vai da identificação, por quê? Pelas colocações da verdade da lei de Deus. Então, ele pode, ele é um anônimo, mas ele vai falar verdades da lei de Deus. E aí ele coloca, a análise constante e profunda de toda a produção mediúnica é obrigação de todos, tendo cuidado de reter o bem como ensinamento a exemplificar e perceber o mal, como experiência de aprendizado, com fim de aprimoramento no discernir. Porque muitas vezes, através do bom médium, pode vir uma mensagem falseada, pode vir uma mensagem que leve à ilusão. E a partir desse momento, né? É para quê? É para que o médium e os próprios assistentes percebam a necessidade da continuidade do estudo. Percebam a necessidade da análise, percebam a necessidade, muitas vezes, de cuidados antes do trabalho começar, da prece sincera, da fraternidade entre as criaturas unidas em torno de um objetivo, da comunhão de pensamento, de ampliarem ou estabelecerem horários de estudo, do cuidado com as conversas dos assuntos que são veiculados antes e depois da reunião, para a gente ter a dignidade da assistência. Então, tudo, meus queridos, é aprendizado. Tudo pode se transformar em motivo de elevação, em motivo de trabalho e motivo de decisões concentrâneas com a lei de Deus. Então, que a gente possa aproveitar ainda esse nosso dia, estudando, esclarecendo, orando, abraçando as propostas do bem que, com certeza, chegam no nosso caminho, na nossa vida. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.